A Palavra do Senhor A Palavra do Senhor nos revela Ele irá voltar e todo olho o verá A Palavra do Senhor nos revela Ele irá voltar e todo olho o verá Aquele mesmo Jesus que o vinho subiu Com sua glória no céu, com sua glória no céu Ele é o mesmo Jesus que nos veio salvar Com sua morte na cruz que virá nos buscar Ele irá voltar, ele irá voltar e todo olho o verá Ele irá voltar, ele irá voltar e todo joelho se dobrará Aquele mesmo Jesus que o vinho subiu Com sua glória no céu, com sua glória no céu Ele irá voltar, ele irá voltar e todo olho o verá Ele irá voltar, ele irá voltar e todo joelho se dobrará Ele irá voltar, ele irá voltar e todo olho o verá Ele irá voltar, ele irá voltar e todo joelho se dobrará Jesus mesmo afirmou em sua palavra que irá voltar Pra nos buscar Pra separar os seus E se você crer, também subirá Quando a trompeta soar Ele irá voltar, Ele irá voltar E todo o olho o verá Ele irá voltar, Ele irá voltar E todo o joelho se dobrará Ele irá voltar, Ele irá voltar E todo o olho o verá Ele irá voltar, Ele irá voltar E todo o joelho se dobrará Legenda Adriana Zanotto